O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 20 de março. A ação do Tribunal Eleitoral quer ampliar o registro biométrico de eleitores. Documentário que será lançado pela Fiocruz traz depoimentos de 10 mulheres que estiveram na linha de frente do combate à Covid. E os seguranças muito especiais do aeroporto internacional Tom Jobim. O Bom Dia Alerj está começando agora. Bom Dia Alerj, quase 8 milhões de passageiros circularam pelo aeroporto internacional Tom Jobim em 2023. Mas o que muita gente não sabe é que a segurança dos voos tem aliados animais. Na cabeceira de uma das pistas do aeroporto do Galeão, o movimento de aeronaves pousando ou decolando é intenso. Para quem é leigo parece tudo normal, mas muitas vezes as ameaças são quase invisíveis. Os pássaros que sobrevoam o aeroporto podem provocar incidentes. As colisões danificam a fuselagem do avião ou a ave pode ser sugada pelas turbinas. E para evitar esse tipo de imprevisto, aqui embaixo tem uma equipe muito bem treinada com 16 profissionais. Eles contam com uma ajuda especial de aves de rapina. Hoje você vai conhecer a Cacá. A gavião fêmea tem dois anos de idade e começou a ser treinada logo que chegou. Eu treinei ela a partir dos três meses dela. Ela veio de um criador legalizado. Todas as aves que nós utilizamos vêm de criador legalizado. E fazemos o treinamento até a realização do trabalho deles aqui no aeroporto. Quanto tempo leva para o animal já estar realmente preparado para fazer esse trabalho? Uns três meses. Uns três meses de treinamento diário. Essas imagens mostram ela em ação. Urubus e fragatas são capturados ou afugentados. Tudo ao comando das treinadoras. Quando nós vemos alguma ave para fazer o afugentamento, nós pegamos uma velocidade com o carro, fazemos a soltura da ave, que ela pega a velocidade do carro e dela, faz o afugentamento, a ave focal, né? Ela voa e nisso nós fazemos, como nós treinamos ele a associar a luva, coisa boa, com comida, nós chamamos ele com a luva e com o apito, que eles vêm na hora e já têm a recompensa, que é a comida codorna separadinha. Quer dizer, o apito é que comanda ele na hora de ter que voltar para você. É, o apito faz ele prestar atenção na gente e nisso já associar com a comida que ele já vai receber assim que voltar. Agora eu vou fazer um pequeno teste para vocês verem como a cacá é super bem treinada. Eu vou usar aqui uma luva, aqui tem uma pequena isca para poder atrair o animal e a Larissa, que está ali atrás, ela vai fazer o apito que é importante para que ela obedeça ao chamado. Vamos lá, Larissa? Olha só, gente, que incrível. Ela veio certinho aqui em busca da isca. E é isso, gente, é um super treinamento desses animais para dar segurança no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A equipe de segurança conta com seis aves, quatro gaviões e dois falcões, que entre 2015 e 2023 ajudaram a reduzir em 34% o número de incidentes no aeroporto. Os animais resgatados são identificados, catalogados e transportados para uma área de soltura. Segundo a gerente de sustentabilidade do aeroporto, todas as ações são feitas de acordo com a orientação da concessionária e da torre de controle e seguem as normas ambientais. Nosso trabalho é equilibrar a operação aeroportuária, para que a gente tenha uma operação segura, com a preservação e conservação ambiental. Então a gente utiliza vários métodos de forma multidisciplinar, para que a gente consiga esse equilíbrio. Quando a gente identifica a mortandade de peixe aqui no entorno do aeroporto, nas proximidades do aeroporto, que está sendo um foco atrativo de fauna, principalmente de aves, a gente comunica sempre aos órgãos ambientais e eles fazem todo o processo de registro dessa mortandade, com investigação, e encaminham para, se necessário, limpeza da área, e eles vão acionando outros recursos. Depois de vocês conhecerem a Cacá, amanhã no Bom Dia Leste vocês vão conhecer outros animais que também ajudam aqui na segurança do aeroporto internacional. Não perca! Muito legal o trabalho deles, vocês não podem perder amanhã o Bom Dia Leste. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Vai até amanhã no Shopping Boulevard, em Vila Isabel, na Zona Norte, a ação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para a biometrização dos eleitores. Esta é a oitava ação da campanha do TRE em locais de grande circulação, que tem como objetivo facilitar a oferta do serviço de cadastramento biométrico. Os guichês de atendimento itinerante da Justiça Eleitoral funcionam das 11 da manhã às 4 da tarde, no segundo piso do shopping, na Rua Barão de São Francisco, 236, em Vila Isabel. Com a exibição aberta ao público, vai ser lançado às 10 horas da noite de hoje o documentário Mulheres e Covid, no Museu da Vida, na Fiocruz. A produção registra o depoimento de 10 mulheres que estiveram na linha de frente do combate à Covid. Em três entrevistadas, há agentes de saúde, lideranças comunitárias, caciques e mulheres quilombolas, que fizeram parte de movimentos e instituições que ajudaram a salvar pessoas da doença, da miséria e da fome. Ontem foi dia de trote solidário na unidade do IBMEC Barra. Os novos universitários foram convidados a aderir à campanha Estudante Sangue Bom, iniciativa da ONG Emocione. Hoje é a vez dos alunos do IBMEC Centro, na Avenida Presidente Wilson, colaborarem para que milhares de pessoas sejam beneficiadas. No Brasil, apenas 1,6% da população é doadora de sangue a cada ano. Vale lembrar que quem doa sangue não corre o risco de contaminação e não deve estar em jejum. Hoje é Dia Internacional da Felicidade. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 2012, com o objetivo de promover a felicidade e a alegria entre os povos do mundo. A pesquisadora brasileira Cristina Barros, certificada em felicidade pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, lembra que o dinheiro e trabalho estão entre as condições básicas para sermos felizes. A gente está muito no começo para discutir felicidade dentro do nosso modelo produtivo, do nosso modelo de governo. E a gente está agora começando a correlacionar a felicidade com o trabalho. O trabalho é o que dignifica a gente, o trabalho é por onde a gente se realiza e é o trabalho que dá chance das sociedades se desenvolverem. A gente precisa pensar em felicidade para não esgotar o recurso humano, os seres humanos que somos nós. Então, felicidade é muito importante, mas se ela não estiver pensada dentro dessa equação de trabalho, realização, lucro, sustentabilidade, economia, a gente vai ficar só no discurso e nas receitas fáceis e bonitas de esvaziar a mente quando, na verdade, a barriga está vazia. E com a barriga vazia não dá para ter felicidade. É verdade. E falando ainda sobre felicidade, um relatório que foi patrocinado pela ONU mostrou que o Brasil subiu cinco posições no ranking mundial da felicidade. É isso aí. O país mais feliz do mundo, de acordo com o estudo, é a Finlândia. E mudando de assunto, hoje é o Dia Mundial da Saúde Bucal. E a ideia é conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a higiene oral e a prevenção de problemas dentários. Você sabia que a má higiene bucal pode causar até infecção no coração? Vamos chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que vai conversar com a dentista Simone Patrícia. Bom dia para você. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. Quando falamos de saúde, a gente sempre reforça a importância da prevenção, né, Vicente? E com a saúde bucal não é diferente. Hoje nós vamos conversar com a doutora Simone Patrícia, que vai falar com a gente sobre esse assunto. Doutora, quais são os principais cuidados para manter uma boa higiene bucal? Bom dia. Então, as principais cuidados hoje para manter uma higiene bucal seria basicamente uma escovação adequada, escova macia, as cerdas do tamanho ideal para cada dentição, as idas periódicas também ao dentista fazem parte, a nossa alimentação também interfere na nossa saúde, né, é basicamente isso. O fio dental também é muito importante, a escovação antes do horário de dormir também é muito importante, porque reduz o fluxo salivar e a gente fica mais pré-disponível até a doença cárie ou algum outro problema na gengiva ou doença periodontal. Então, assim, a gente precisa realmente ter bastante cuidado com a nossa higiene oral. Você falou também sobre a alimentação, ela é uma aliada também à saúde bucal. Existe algum tipo de alimento que prejudica ou que contribui para uma boa saúde bucal? Sim, o consumo do açúcar em excesso, ele é extremamente prejudicial, não só à saúde, à higiene oral, mas também para a nossa própria saúde, então a gente tem que prestar bastante atenção, né, em reduzir esse excesso de refrigerante, excesso de bebida alcoólica, esses alimentos que contêm muito açúcar, né. Os alimentos mais favoráveis são aqueles que contêm mais nutrientes, a pera, a maçã, a laranja, elas são consideradas como alimentos detergentes hoje em dia, porque elas conseguem reduzir um pouco dos resíduos que ficam acumulados nas nossas superfícies do dente, mas o ideal mesmo é evitar o açúcar. E qual a importância da saúde bucal também? Tem um dia só para ela, para alertar a população sobre a importância de se prevenir. Então, essa data, ela foi criada para conscientizar mesmo a população da importância da higiene oral, né, para que a gente possa visualizar a boca como um todo, não apenas como dente, não apenas como estética, mas que todo o conjunto, a língua, a gengiva, a mucosa, faz parte de um grande processo muito importante, que é a mastigação, a digestão, a respiração, então para que isso tenha muita importância hoje em dia. Até mesmo o autoexame, ele é de extrema importância, a gente está sempre avaliando se tem alguma áfita que já tem mais de 14 dias que não cicatrizou, se tem alguma lesão, se tem alguma manchinha ou algum outro tipo de caroço, porque o câncer de boca hoje também, ele é silencioso e indolor, então é bom a gente estar sempre atento aos sinais e sempre fazendo esse autoexame também da boca como um todo. E bactérias na boca também pode causar até problema no coração, nosso apresentador Vicente falou, é verdade isso, doutora? É verdade, a boca é realmente uma porta de entrada para muitas bactérias, vários micro-organismos e as pessoas que já têm essa predisposição a certas doenças, como essas doenças cardíacas, uma vez que uma bactéria dessa cai na corrente sanguínea, através de qualquer infecção que possa ter o foco na boca, pode realmente causar uma endocardite bacteriana. Obrigado pela participação, doutora. Fica aqui nosso alerta mais uma vez, Vicente, falando sobre prevenção. Voltamos com você no estúdio. Pois é, PV, 5 minutos, 10 minutinhos que você escove o seu dente, não vai fazer nenhum mal e é muito rápido, né? Muito obrigado, um bom dia para você. Vamos acompanhar agora a agenda com alguns projetos que serão analisados no plenário nesta quarta-feira. A transmissão da TV Alerj começa às 3 da tarde. Será votada a redação final do projeto do deputado Atila Nunes, que complementa a lei que criou regras para o agendamento e entrega de bens e a realização de serviços. Em discussão única, mensagem do Poder Executivo, que incluiu o setor industrial de pescados, na lei que concede incentivos fiscais e tratamento tributário diferenciado para importações. Outra mensagem do Poder Executivo, concede benefícios fiscais para a indústria do cimento, argamassas e concreto não refratário. Em segunda discussão, o projeto da deputada Franciane Mota, que proíbe planos de saúde de exigirem consentimento de parceiros para autorizar a realização de procedimentos contraceptivos em mulheres. Também na pauta proposta do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que cria um programa para incentivar o turismo de nômades digitais no Estado. Em primeira discussão, projeto do deputado Renato Miranda, que proíbe a identificação da modalidade de ensino na emissão e no registro de diplomas de ensino fundamental e médio. E pode ser criada a carteira Saúde da Mulher. A proposta da deputada Tia Ju será analisada em primeira discussão. Já a deputada Élica Takimoto quer a criação de um programa de apoio à saúde mental para mães atípicas, ou seja, aquelas que têm filhos que apresentam padrões atípicos de desenvolvimento em razão de deficiências mentais, intelectuais ou físicas. O Bom Dia Alerj termina aqui, lembrando que o outono começou aos 6 minutos de hoje. A estação se destaca pelo clima ameno, mas a previsão hoje aqui no Rio é que os termômetros cheguem a 34 graus. Se preparem! Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj.gov.br. A gente se encontra amanhã às 9 horas. Um ótimo dia para você! A gente se encontra amanhã às 10 horas.